A equipe do ABC chegando, outro jogo em 0x0, Figueirense e Paraná. Bola batida direto, sobrou pra Gilmar! Gol do ABC! Bola batida direto pra Dendruda Gloriária! Ouve as sobras, Gilmar faz a festa do torcedor do Frasqueira! Veja de novo o levantamento vem, tentou o domínio o Rodrigo Silva, bateu ali, desviando levemente no André Paulino e Gilmar! Frente a frente, escolheu o campo esquerdo do goleiro Rodolfo, faz a festa do torcedor Gilmar, camisa número 11. Um, espiado, se marcou um. O gol do ABC foi do Vanderlei, que não está mais atuando, não está atuando na equipe nessa sequência. O André Paulino tem o gol do ABC no jogo de ida. O Marcelo Valeri muito bem o seu mundo do campo. Bem Chapecó. Giovanni Augusto na frente. Rodrigo Silva no toquinho, se livrou bem da marcação ali. Do Paulinho Dias. Levantamento, ganha grande área e o recuo do escanteio. O André Paulino tentou de cabeça recuar para o Juliano. Aí ele vai retornando para o gol. Ainda se esforçou muito. Vamos ver de novo o lance curioso. Olha só, tranquilidade, né? Que nada. Quando ele dá o toque de cabeça, a bola não vai na direção certa. Sai muito do Juliano, que não conseguiu evitar o escanteio. A oportunidade, então, da equipe do ABC na cobrança, o Giovanni Augusto. Trinta e dois. A pressa do escanteio para a grande área, Rodrigo Silva! Gol do ABC! Rodrigo Silva de cabeça. Entrou fácil, fácil, fácil. Para cabecear. Ninguém subiu. Rodrigo Silva, camisa número nove. Faz dois para a equipe do ABC. Vamos ver de novo a movimentação do atacante. O Rafael Lima não chegou o suficiente. Rodrigo Silva, praticamente, se abaixou para fazer o gol. Dois para o ABC. Zero para a equipe da Chapeco.